Joel Cedes Aja colírio, fresco, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Aja colírio, fresco, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Se não botar pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doidadas Vigadas, ferradais Aja colírio, fresco, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Aja colírio, fresco, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Se não botar pra mim Se não botar pra mim A paixão do coração Já é o cedês Oi! Chama papai! Isso é fruta nativa! A firma é forte, não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Bora amanhã! Isso é fruta nativa, papai! A firma é forte, não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Chama! Aí! Essa é boa demais É fruta nativa, papai! Joel Cedês Sucesso, senhor! Cachorrão da madrugada! E meu filho! Fruta nativa! E aí? Olha que mina safada Nos modem doela, tabaco outro E eu pagando de fiel Dispensando o bebê da balada motel Agora vai ser diferente Ela tá toda mudada Agora que eu tô solteiro Vou virar o cachorrão da madrugada E aí? Você não presta e eu não valho nada Eu vou pra reboada Eu vou pra reboada É tchau pra vida de ficar em casa O homem de família Agora é da bagaça Você não presta e eu não valho nada Eu vou pra reboada Eu vou pra reboada É tchau pra vida de ficar em casa O homem de família Agora é da bagaça Vou pro forró Vou pro forró, vou pro forró do fruta Cachorrão da madrugada E aí? Olha que mina safada Nós mal terminou Ela tava com o outro E eu pagando de fiel Dispensando o bebê das balada motel Agora vai ser diferente Ela diz que tá mudada Agora que eu tô solteiro Vou virar o cachorrão da madrugada Você não presta e eu não valho nada Eu vou pra reboada Eu vou pra reboada Eu vou pra reboada É tchau pra vida de ficar em casa O homem de família Agora é da bagaça Você não presta e eu não valho nada Eu vou pra reboada Eu vou pra reboada É tchau pra vida de ficar em casa O homem de família Agora é da bagaça Bora pro forró do fruta Olê, 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 olê Tchau Olha na barra, bebê Olha na barra, bebê Vambora, aumenta o som Tchau Joel Cedês Epa, pegada é diferente, papai Isso é fruta nativa, bebê Hoje eu vou cair na gandalha Nem volto pra casa Antes de seu amanhecer Na Ambrecita chega sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra eu buscar você Hoje eu vou cair na gandalha Nem volto pra casa Antes de seu amanhecer Ambrecita chega sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra eu buscar você Bora zoar Vem, bora bebê Bande a localização Que eu vou buscar você Bora zoar Bora bebê Eu tenho certeza Tudo vai se arrepender Bora zoar Bora bebê Bande a localização Que eu vou buscar você Bora zoar Bora bebê Eu tenho certeza Tudo vai se arrepender Hoje eu vou cair na gandalha Nem volto pra casa Antes de seu amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra eu buscar você Hoje eu vou cair na gandalha Nem volto pra casa Antes de seu amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra eu buscar você Bora zoar Vem, bora bebê Bande a localização Pra eu buscar você Bora zoar Bora bebê Eu tenho certeza Tudo vai se arrepender Bora zoar Bora bebê Bande a localização Que eu vou buscar você Bora zoar Bora bebê Eu tenho certeza Tudo vai se arrepender Isso é bom demais É fruta nativa, papai É diferente, pai Sucesso para a galera dançar Vamos embora Isso é fruta Sucesso, bora aí, menino E hoje a noite é bom, hoje a noite promete Não recai, não me fizer, só me pare, não E as minhas centavos, chefe Não recai, não me fizer, só me pare, não E o chefe é nosso, aonde é muito incômoda E recai, não me fizer, só me pare, não E as minhas centavos, chefe Não recai, não me fizer, não me fizer, só me fizer Não me fizer, só me fizer, só me fizer Mas vamos lá pra adorar, o palco tá ligado Mano, eu sou o Itabalão, não quero nem saber Hoje eu vou me desvanderar Se for danantinho, vou me embora Chama no pinceiro E hoje a noite é doce, hoje a noite é doce, hoje a noite promete Não recai no pinceiro, só de paridão e a quem me sentar no chate Não recai no pinceiro, hoje a noite é doce, hoje a noite promete Não recai no pinceiro, só de paridão e a quem me sentar no chate Não recai no pinceiro, só de paridão e o japa, é seu menino, eu errei o teu risco A punca pra adorar, o paridão ligado, porém não sou entramado Eu quero te saber, hoje eu vou me descontelar Chama! Olha mais um, olha mais um, olha mais um, olha mais um, galera Se bora aí, ó Ela tá soltinha Brutou na quebrada, rebolando a raba, essa mina é sensação As amiguinhas que caindo para, vira essa palma, deixa a localização Ela tá soltinha Brutou na quebrada, rebolando a raba, essa mina é sensação As amiguinhas que caindo para, vira essa palma, deixa a localização Ela tá soltinha Brutou na quebrada, rebolando a raba, essa mina é sensação As amiguinhas que caindo para, vira essa palma, deixa a localização Ela tá soltinha, brutou na quebrada, rebolando a raba, essa mina é sensação As amiguinhas que caindo para, vira essa palma, deixa a localização Brutou na quebrada, rebolando a raba, essa mina é sensação As amiguinhas que caindo para, vira essa palma, deixa a localização Ela tá soltinha, brutou na quebrada, rebolando a raba, essa mina é sensação As amiguinhas que caindo para, vira essa palma, deixa a localização Chama na pizela do fruto, rapaz A saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância da dor e da saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arrumba, vale e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Isso é forró, fruta nativa, papai Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância da dor e da saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arrumba, vale e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Oh, 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 oh Já não sei mais o que eu vou fazer Quando ela me chama pra beber, beber, beber E todo dia aqui na minha cama Chega vencendo que me ama Mas ela pede bota, 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 bota E bota a compressão Mas ela chama quando eu colocar de novo Quando eu toco esse barrozinho Mas ela pede bota, 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 bota E bota a compressão Mas ela pede quando eu colocar de novo Quando eu toco esse barrozinho gostou Já não sei mais o que eu vou fazer Quando ela me chama pra beber, 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 beber E todo dia aqui na minha cama Chega vencendo que me ama Mas ela pede bota, 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 bota E bota a compressão E ela pede quando eu colocar de novo Quando eu toco esse barrozinho gostou Mas ela pede bota, 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 bota E bota a compressão E ela pede quando eu colocar de novo Quando eu toco esse barrozinho gostou E eu sou Ei, ah, 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 ah ah, ah, ah ah, uh, ahah, ah Show, show, show! Ei, papelzor ugó Ah, minha fruta na Chiba, ah, vou passou E aí, minha fruta na Chiba, ah, adolescentão Chama na pegada que cê é fruta na Chiba! Aba, ração! E aí, minha fruta na Chiba, ah, sim, 10!! Se é pra disputar você, eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ela, chances pra ela E quando vê que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim, chances pra mim Não aceito e acabou o seu resto de amor, é que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você, é que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer, é que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você, é que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer Se é pra disputar você, eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ela, chances pra ela E quando vê que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim, chances pra mim Não aceito e acabou o seu resto de amor, é que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você, é que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer, é que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você, é que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer Chama na pressão, quer ser a boa Bora dançar pra rolar meu povo Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você no chão E mais você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais me ter de paz, eu não vou Vai chorar, vai sofrer, eu não quero mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer, eu não quero mais ser usado por você Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, era Deus do céu, você no chão E mais você não valorizou, e meu coração acordou Eu não quero mais ser usado por você Eu não vou mais chorar, vai sofrer, eu não quero mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais sofrer, eu não quero mais ser usado por você Isso é fruta na pala do diabo Abaçou o meu coração Bora falar de amor Tô indo embora Amar a força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu beijo E quando eu beijo eu já tô E quando eu beijo eu já tô No teu corpo suado Minhas força os teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu beijo eu já tô erguendo No teu corpo suado Tem as mãos dos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de tosta Nosso amor tá uma gosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu beijo eu já tô erguendo No teu corpo suado Tem as mãos dos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto Você é fruta nativa Eu não volto mais Você só me engana Chega a ti Me tiras De feito que me amas Olha o sucesso Vai domina Buscando a água do fruto Aumenta o paletão Você só me engana Não te quero mais Sai da minha vida E me deixa em paz Não vai embora Não diz que acabou Por favor dá uma chance O nosso amor E aí? É verdade eu te amo demais Viver sem você Eu já não sou capaz Com você eu falo noite e dia Já tô bom De liso e pé brindo O bar do tira Eu não volto mais Você só me engana Chega a ti Me tiras Dizendo que me amas Eu não volto mais Você só me engana Chega a ti Me tiras Dizendo que me amas Vambora 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 Parte o bar do tira Isso é fruta Assim ó É verdade eu te amo demais Viver sem você Eu já não sou capaz Por você eu choro noite e dia Já tô bom De liso e bebendo O bar do tira Eu não volto mais Você só me engana Chega a ti Me tiras Dizendo que me amas Eu não volto mais Você só me engana Chega a ti Me tiras Dizendo que me amas É fruta É fruta É fruta É fruta nativa A querenzinha de cadão Vem mil 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.